RIC VALE Sauda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então, cruza-me, Senhor, cruza-me como um farol que brilha à noite Como pontes, folhas, águas, como abrigo no deserto Presta-me, acerta o alto Quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Quebranta-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche-me até que em mim se ache forte, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Ponte-me, 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 Senhor Enche-me, ousa-me Solta-me, levanta-me Solta-me, enche-me, ousa-me Solta-me, como um pará de uma noite Como, onde só as almas estão abrindo no deserto Como, flecha que acerta o amor que eu sento Solta-me, da maneira que te aborde qualquer hora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Solta-me, Senhor Usa-me Solta-me, levanta-me Solta-me, transforma-me Enche-me, ousa-me Solta-me, levanta-me Solta-me, transforma-me Enche-me, ousa-me Solta-me, Senhor Rick Vale Fala Rick Vale Não, não, é... Na verdade Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Hoje eu não tenho palavras Deixa eu guardar essas flores pra você E pode falar Porque... Hoje eu não vim aqui cantar uma canção, né? Eu não vim aqui interpretar nada E eu confesso que eu fiquei com muito medo de cantar Porque, é... Enfim, vou ser muito sincero Eu sou um cantor aí do mundo, né? E eu canto pra lá e pra cá, em qualquer lugar Então, quando eu recebo essa graça de cantar as coisas de Deus Eu fico com um pouco de medo por, talvez, não me sentir preparado Ou, enfim... Eu fiquei com bastante medo de vir aqui, com bastante... Eu tô emocionado, de verdade E essa música, ela liberta almas Ela é... Ela é uma oração E... É um prazer Poder estar aqui hoje pra poder cantar Tão preciosa a pérola Rick, essa música É uma oração Quando nasceu essa canção É... Foi num momento, assim, muito especial Eu tava num congresso com jovens da minha igreja E... A partir dali nasceu essa canção Junto com o pastor Edson, pastora Ana E eu digo que ela é uma oração Né? E... Se nós entendermos verdadeiramente o que nós cantamos, né? E se nós entendermos o porquê que nós estamos aqui O porquê que nós nascemos, né? Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe Existe um propósito e um porquê de nós estarmos aqui E se nós entendermos isso Nós vamos realizar tudo aquilo que Deus tem pra nossa vida aqui nessa terra Vamos dar frutos Vamos ser frutíferos Vamos ser abençoados e prósperos em tudo que a gente faz Então, assim... Essa música É uma música realmente especial É uma música que fala de uma verdade Que nós nascemos pra sermos um instrumento Um farol pra iluminar o mundo No meio da escuridão, né? Assim como Jesus era a luz É a luz do mundo Nós também somos a luz Porque temos Jesus em nós Então, quando nós cantamos Quando nós declaramos Quando nós abrimos a nossa boca Pra falar qualquer coisa Sobre Deus Sobre a palavra de Deus Sobre aquilo que Deus faz Então, Deus nos usa como um instrumento E Deus quer usar a sua vida também Como um instrumento Poderoso nas mãos dele Pra fazer a diferença Você é um jovem Talentoso Voz linda Canta pra caramba Eu fiquei aqui, ó Só admirando Quando você tava cantando Eu falei assim Meu Deus Que interpretação linda, né? Como Deus depositou um talento especial na sua vida E que você possa canalizar Tudo aquilo que Deus tem depositado em você Porque não vem de você Vem dele Devolver pra Ele Deus possa te abençoar, tá? Você é muito especial pra Jesus Bem, é É isso É isso Palavras As palavras, elas Assim, elas faltam mesmo Porque é muito emocionante É um dia Como eu comentei com a minha amiga É um dia Hoje Na minha vida É um marco Muito especial na minha vida Porque não é pra qualquer um Né? Cantar as coisas de Deus Enfim Num horário como esse Pra tantas pessoas que estão em casa Ouvindo Eu tô muito feliz Muito feliz Essa música É... Me tocou muito E mudou muita coisa Na minha vida No meu pensamento Enfim Vou parar de falar Porque eu não quero chorar Seu Raul Valeu gente Obrigado Deixa eu pensar Amém Tchau 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 Tchau